Eu quero Richmond 3, 4, 2, por favor. Como disse? Richmond 3, 4, 2. 7, 4, 3, 4, 2. Por favor, eu quero falar com Harry, Harry Finley, Harry, Harry Finley, por favor. Senhor, faltam dois dígitos. Precisa de sete. Tem só cinco. Precisa de mais dois. Mas... Asas da Liberdade, 1992. Quanto é? Não. Essa não. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro. Campo de Pozo Alexander. Desculpe, mas não tem ninguém servindo aqui com esse nome. Ah, bom. Eu preciso falar com o que estiver no comando. Senhor, desculpe, mas eu não posso deixá-lo entrar aqui. Eu não posso mesmo, senhor. Eu sei o que eu pareço para você. Acredite, eu não me deixaria entrar também se fosse com você. Senhor, senhor, por favor, me ouça, senhor. Desculpe, mas terei que pedir que vá embora, tá bom? Eu sou o capitão Daniel McCormick. Número de série, dois, quatro, um, nove, oito, oito, cinco, três, nove. E sei o seu nome também. Você está me parecendo ser um ótimo rapaz. Mas se não chamar o seu supervisor aqui, agora, e eu digo agora para falar comigo, eu vou cuidar pessoalmente para que você monte guarda pelo resto de sua carreira militar. Entendeu isso? Entendeu isso? E você diz aqui que estava registrado como o Projeto B de Buffard? Sim, senhor. Era o nome do... Do frango. Que Harry Finley tinha testado. Está correto. E você diz que acordou ontem no armazém que estamos demolindo. É, eu sei que parece loucura, mas... Só um pouco. Quem era o seu oficial supervisor? Boyle. Major David E. Boyle. Boyle. Eu fui ao lugar onde o Harry morava e agora a um lugar chamado Ralphs, lá. Entendo. Bom... Não temos registros tão antigos na base, mas há uma equipe de cientistas que ficaria fascinado em ouvir o que tem a dizer. Isso tudo é informação confidencial. É isso mesmo. O Harry não contou a ninguém. Nem mesmo ao pessoal que trabalhava com ele. Só o Harry e eu. E eu contei a outra pessoa, mas... Quem era? Ela já morreu. Aham. Eu vou chamar a segurança. Seria ótimo. Posso pegar um cigarro? Claro, claro. Sam? É. Tem uma pessoa aqui que eu acho que devia conhecer. É. Então acho que você devia conhecê-lo. É. Não. Ele disse que estava em uma cápsula de metal em nosso armazém por vários anos. Você devia vir aqui com alguns de seus homens. É. Agora. É. Porque eu acho que, sabe, você vai ser um... Talvez um... Vai ser um... Sam, espera um instante. Pode cancelar, Sam. Não, estou mentindo.